Fala aí galera ligado aqui no canal, esse vídeo vai ser bem curtinho, eu vou deixar aqui algumas dicas e tirar algumas dúvidas sobre forçar, aumentar 4X MSAA em qualquer aparelho Android. Galera, vou deixar um pouco bem explicadinho, esse vídeo não vai ser tão rápido assim, porque tem muita dúvida, muita gente fala muito bem que a opção realmente funciona, que renderiza melhor, que suaviza as bordas, enfim, são diversas opções que eu vou deixar aqui, e por que que funciona, e também sobre as críticas, por que que não funciona, isso depende muito do aparelho, das versões desse aparelho, do OpenGL utilizado, eu vou deixar aqui também no vídeo, espero que você acompanhe até o final, para tirar todas as dúvidas. Galera, primeiramente a gente precisa entrar em opções desenvolvedor, se você estiver aí nas configurações, como eu já estou aqui do Android, se você estiver por aba, basta ir em geral, ele vai estar antes de sobre o telefone, abaixo de acessibilidade, por aí, e a gente vai entrar aqui em opções desenvolvedor, para encurtar um pouco o vídeo. E galera, se você não tiver essa opção desenvolvedor ativada, provavelmente você não está enxergando aí no seu aparelho, se é a primeira pesquisa sobre esse assunto, você vai precisar ativar ela, ela é uma opção oculta, porque tem diversas ferramentas aqui um pouco complicadas, que eu vou falar também para você no vídeo. Então galera, aqui na descrição tem um vídeo de um minuto, você assiste ele rapidinho, e vai ativar essa opção oculta, ela vai aparecer automaticamente aí na parte, lá no final da parte de geral das configurações do seu aparelho. Primeira opção aqui galera, a gente tem que ativar essa chave. Essa chave, ela faz com que todas as opções aqui embaixo fiquem ativas, ou seja, você consiga utilizar, marcar as flags aqui, mexer ou não. Então é o seguinte galera, eu deixo sempre uma dica em todos os vídeos que eu falo de opções desenvolvedor, é o seguinte, ele tem muitas opções aqui que não tem perigo, como eu falo nos vídeos, você pode ligar, desligar um botão, ele apenas vai ativar uma depuração, ou vai mostrar o toque na tela, tem a opção para mostrar o toque na tela, você pode fazer com que ele apareça alguma renderização, ou seja, algumas informações em gráfico aqui na lateral, com uma tela um pouco vermelha, mas basta desativar normalmente, que seu aparelho não interferiu nada a utilização. Mas também galera, eu peço para que você tenha cuidado, pois tem muitas informações aqui que você pode ativar e fechar os aplicativos sozinho, ficar reiniciando a mesma tela, até mesmo redefinir configurações de rede e você perder as configurações do seu Wi-Fi. Então galera, é assim, se você tiver muita dúvida, pesquisa, tem diversos vídeos na internet sobre essas opções, principalmente opções gráficas, que você pode interferir no desempenho do seu aparelho, mas aqui no vídeo também a gente tem muito vídeo sobre esse tipo de assunto. Então se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve aí no canal, eu estou sempre falando desses conteúdos aqui de opções de desenvolvedor, opções ocultas aí do seu Android, quer se tornar um hacker aí e aprender tudo sobre o Android, se inscreva no canal e deixa aquele like já para a gente que ajuda muito os nossos vídeos chegarem para outras pessoas. Galera, é o seguinte, vamos descer diretamente para não mexer em nada, não redefinir nada em configuração nenhuma do seu aparelho, do seu Android, já vai na aba aqui de renderização acelerada por hardware, aqui nessa opção você já sabe que está tudo direcionado à parte gráfica aí do seu aparelho, seja para jogos, para você que quer saber sobre o PGL, API gráfica, enfim, fazer apenas uma depuração, tudo está aqui. Nesse vídeo vai ser, como eu falei, aumentar 4X MSA, essa opção que eu tive aqui agora. Galera, a 4X MSA, ela faz, ela força, ela utiliza jogos, aplicativos que utilizam o PGL, o PGL é uma API gráfica, galera, que utiliza um software padrão para reproduzir, melhorar aí essa qualidade em aplicativos 3D. Então, principalmente no Android, quase todos os jogos utilizam essa base do PGL. Uma dica aqui para vocês é o exemplo do CS, desde o 1.6, aquele antigo CS, o primeiro lá. Todo CS, ele tem e já utiliza o PGL no Android, desde as versões mais básicas, o primeiro celular Android que utilizava o PGL, o CS utilizava essa base do PGL. No Windows, eu vou deixar aqui na descrição, muita gente tem dúvida. Principalmente nesse CS, você pode fazer um teste, ele tem lá para você utilizar DirectX, Direct3D e o PGL, ele utiliza a placa gráfica. Muita gente não percebe o melhor desempenho, principalmente no Windows, utilizando o DirectX, porque dependendo da sua plataforma, ela pode já utilizar o PGL. E o PGL foi feito principalmente para o Android, ele foi melhor desenvolvido no Android. Então, assim, ele consegue pegar qualquer aplicativo e rodar de forma muito melhor, mas, ou seja, você não precisa de um jogo muito pesado para ele ter um desempenho gráfico bem melhor do que um jogo que você utilizava no Windows antigamente muito pesado. Então, às vezes, você não percebe essa melhora, galera, forçando, principalmente no Windows, porque lá tem a opção se você quer utilizar o PGL ou se você quer utilizar o DirectX. Como os computadores padronizados já são o DirectX, você perde essa composição gráfica. Então, eu vou ensinar aqui, deixar aqui na descrição como você faz para pesquisar a versão do seu PGL no seu computador, se ela tem e como faz para alterar em alguns aplicativos. No Android aqui, galera, que é o que a gente está falando, não tem problema. É só você forçar, ela já utiliza o PGL, já vai fazer com que esses aplicativos, principalmente, como eu falei aqui, não só jogos, mas aplicativos, o exemplo aí do CS, você vai melhorar o desempenho gráfico sim. O 4X faz com que essa placa gráfica, essa API, essa OpenGL, melhore, galera, a modelagem dos jogos, o desempenho gráfico em geral, principalmente suavizando as bordas. Então, você percebe. Faz um teste aí, abre o jogo sem forçar o 4X MSAA, você vai perceber um pixelamento, principalmente se o seu aparelho for básico ou intermediário, você vai perceber uma diferença, e quando você forçar, vai suavizar até no seu enxergar. Você vai visualizar melhor o jogo, mais suave a visualização, você vai perceber modelagem, foto de pixelamento, tem alguns jogos dependendo, forçando em um smartphone muito básico, você vai perceber esse pixelamento, forçando você, não vai ter esse problema. Galera, aí vem os problemas. Como eu falei aqui agora, um celular básico, um smartphone básico, você está forçando muito mais, já que ele tem uma bateria com uma amperagem menor, ele é uma versão mais antiga, seja do Android, do PGL, enfim, com menos bateria, galera, ele acaba esquentando um pouco mais, vai descarregando mais rápido. O hardware não é tão preparado para você utilizar muito tempo, então eu aconselho você utilizar só durante o jogo, e depois não esquecer de vir aqui em opção desenvolvedor e desligar. Seu aparelho vai voltar no modo normal, então provavelmente você não vai ter mais problema depois que desligar o jogo. O que acontece, que muita gente critica, é que deixa ativado direto, e não só jogos, mas também aplicativos que são utilizados em segundo plano, às vezes utiliza, por motivos gráficos, a OpenGL. Então acaba que você força esse aplicativo também. Então assim, se você não tem um aparelho intermediário, ou um Pro, a bateria realmente vai acabar mais rápido, o hardware vai ser forçado muito mais, você provavelmente vai desligar ele mais rápido, vai esquentar ele mais rápido, vai perceber que alguns aplicativos em segundo plano, vão travar, porque você está forçando direto essa opção. Então aconselho em aparelhos básicos você utilizar rapidamente e desligar. Mas que ele funcione melhor o jogo no momento que você está jogando, melhora muito, galera. Se você tem um aparelho intermediário, também aconselho você utilizar pouco, já que seu aparelho também ainda é intermediário, mas você vai ter um desempenho gráfico muito melhor, que provavelmente a API gráfica do seu aparelho é melhor, o seu aparelho tem mais bateria. São todas essas funções, galera, que definem. Não se a opção 4X MSA não funciona ou não, porque vai depender do modelo do seu aparelho. Agora, se você tem um aparelho muito bom, caro, Pro, provavelmente você vai utilizar a melhor versão do seu jogo, os melhores gráficos. Como eu falei, todas elas funcionam, aparelho básico, intermediário e avançado, mas quanto melhor o aparelho, melhor será também esse desempenho. É uma lógica, galera. Então, essa é a função do forçar, do aumentar 4X MSA em alguns aparelhos. Galera, não tem dúvida nenhuma, se você não vai estragar seu aparelho, muita gente tem dúvida disso, se você quiser utilizar bem rapidinho, é só utilizar nos jogos, perceber a diferença. Aconselho que você comente aqui no canal para ajudar outras pessoas se realmente funcionou e o modelo do seu aparelho, porque se tiver uma outra pessoa com o mesmo modelo, já vai tirar todas as dúvidas se funciona ou não. A pessoa, principalmente, que tem aparelhos básicos, com pouca configuração gráfica, quer saber tirar dúvidas se melhora ou não, se vai estragar o aparelho ou não, você deixando aqui, você ajuda a comunidade também a responder todo mundo. Galera, todas as funções eu deixo nos próximos vídeos, então já se inscreve aí, deixa aquele like, é muito importante para a gente, para os nossos vídeos chegar a outras pessoas que têm as mesmas dúvidas, tá? Espero que você volte aqui nos comentários, valeu, um abraço e até o próximo vídeo.